Olá, vereador Eli Corrêa. Meu nome é Lourival Delphino, vampiro da rede, o guardião das ruas e agora pré-candidato a deputado federal. Solicitamos ao seu gabinete aqui, ó, a revitalização daquela quadra, a recolocação aqui do brinquedo das crianças e a abertura daquela via. E é lógico a melhoria aqui do bairro. Sabe o que o seu gabinete respondeu? Nada. Estamos enviando agora esse documento ao Ministério Público para que cobre vossa excelência. Queremos melhoria aqui do bairro, pela proteção da fé, pela força da lei.